Muito bom, agora então vamos para Minas Gerais. O Aras Campanário é conhecido pelos excelentes animais do seu plantel. Confira agora algumas de suas doadoras. Olá amigos campolinistas, estamos no Aras Campanário em Capimbranco, Minas Gerais. No programa anterior começamos a apresentar algumas doadoras de seu criatório e hoje vamos completar este time de qualidade. Marcelo, quais animais você vai nos apresentar hoje? Flávia, é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui hoje. Nós vamos falar das principais doadoras de embriões do Aras Campanário, sendo uma delas a Garoa Top. É filha de Zacata da Maravilha com Deus Adoratório, de excepcional andamento que vem transmitindo essa característica para sua prole. Mãe de cor do Campanário, desenho do Campanário, elano do Campanário, e Etcheveria do Campanário. Mais uma doadora é a Imperatriz das Marias, que foi adquirida no Leilão Raça 2008. Égua de andamento marchado e excelente morfologia. Filha de Opeto e Santa Rita com Babel das Duas Marias. E mãe do Embaixador do Campanário, outro de andamento diferenciado. Outra é a Campeã do Campanário, que é uma das minhas preferidas, pela sua beleza racial e andamento moderno. Filha de Kipeã do Oratório e é top. E para nossa satisfação foi grande campeã da raça 2010 em Brasília. Roxane Mandala, recente aquisição em parceria com o Aras Momento, campeã nacional em 2009, tem em sua genética o sangue de design da Ipeba e a extraordinária agitada das Duas Marias. Bala do Campanário tem uma das pelagens mais cobiçadas da raça. Filha de fama top com é top. Campeã em diversas exposições e grande campeã jovem da raça em Salvador 2009. Qualidade Solar da Lagoa, mais uma doadora negra de destaque. Reúne beleza, raça e marcha. Cuíca do Campanário, irmã própria do campeão nacional BH do Campanário. Filha de uma das principais éguas da raça campolino. Cuíca top. Completa do Campanário, outra expressiva de andamento marchado e filha de era top com é top. Muito bacana, hein, Marcelo? E pra quem quiser conhecer mais sobre o Aras Campanário... Será um prazer recebê-los aqui no nosso Aras. Param Settings Param 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 O que é isso?